Já são mais de sete meses da morte do DJ Riquelme Oliveira Lemos, de 19 anos. E até hoje, a família sofre sem ter uma resposta para o caso. Além de eu ter perdido o meu filho, ainda ter que ficar humilhando para a justiça, que cumpra parte dela, sabe? Nada vai trazer o Riquelme de volta. Mas, se eu soubesse que ele estava preso, isso, de uma certa forma, me acalmava mais. Em um ato de protesto, os amigos e também a família se reuniram aqui na praça universitária. Eles trouxeram faixas e também balões para chamar a atenção da população. Eles querem uma resposta do porquê. O lutador de tequendô, Lucas Vieira, continua vivendo uma vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele não pensa na maldade que ele vai fazer com o ser humano, porque, assim, é visível que naquela festa que eu não mexia com ele, o sangue frio que ele teve para poder fazer toda aquela maldade e depois ainda ameaçar as pessoas que estavam que socorreram, sabe? Riquelme morreu no dia 7 de março, depois de ficar internado em coma no Hospital de Urgências de Goiânia por vários dias. O principal suspeito é o lutador profissional de tequendô, Lucas Vieira. Na época, câmeras de segurança registraram o momento em que o DJ é agredido com um chute no rosto. No dia, Riquelme passava pelo local e não tinha qualquer envolvimento com uma briga que estava acontecendo. Lucas Vieira, de 24 anos, é lutador profissional de tequendô. Ele chegou a prestar depoimento na delegacia e disse que deu vários chutes durante a confusão, mas não se lembrava de ter atingido o DJ. Como não estava em situação de flagrante, o lutador prestou depoimento e foi liberado. O delegado, que cuida do caso, chegou a pedir a prisão temporária de Lucas. Mas antes da justiça acatar o pedido, o lutador fugiu para os Estados Unidos. Em um gesto de deboche, o lutador chegou a postar nas redes sociais uma foto do passaporte da passagem, se despedindo do Brasil. Essa não foi a primeira vez que o lutador de tequendô se envolve em briga. Ele chegou a ser expulso de várias academias porque tinha um comportamento agressivo. Kleuber acompanha de perto o sofrimento da família e diz que o que todos os amigos e familiares querem agora é que o Lucas pague pelo que ele fez. A gente quer justiça, né? Porque ninguém merece passar pelo que a gente está passando, por esse sentimento de tristeza, de revolta, de saber que nada é feito, né? Há mais de sete meses já. Então, todo dia é um sofrimento bem grande para todos nós. Eu quero que ele vá preso, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Não é só sair matando por aí e ficar por isso mesmo. Ele precisa pagar pelo que ele fez. E a senhora precisa ter paz? Preciso. Eu preciso de paz. Assim, paz, na verdade, eu acho que nunca mais alterei. Mas eu sabendo que ele está preso, eu vou me sentir melhor. E aí?